A partir deste mês, as prestadoras de serviços de banda larga devem garantir em média 80% a velocidade contratada para a internet. Os novos limites mínimos de velocidade valem tanto para a banda larga fixa quanto para a móvel. As operadoras que não respeitarem os limites mínimos podem ser multadas pela Anatel em até 50 milhões de reais. Cansada da conexão lenta ou até mesmo da falta de sinal, Carla, que é funcionária pública, decidiu comprar vários chips. Eu tenho o costume de fazer tudo pela internet, banco, compras, contato com meus familiares, com meus amigos, tudo é muito virtual. Então a gente tem que fazer algumas manobras para não ficar sem internet durante o dia. Mesmo assim, ela conta que já ficou na mão. Nessa semana mesmo, estava com uma amiga, a gente precisando buscar um estabelecimento comercial e chegamos lá e esse estabelecimento não estava mais naquele lugar que ele era. Nós fomos para a internet jogar no site de busca para saber o novo endereço. E para nossa surpresa, sim, não conseguíamos conexão nem no meu celular, nem no celular dela. Desde 2012, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vem estabelecendo limites mínimos para a média de velocidade de internet entregue pelas operadoras. Nesse mês, passou a valer a nova média mínima para a internet contratada, tanto a móvel quanto a fixa. A partir de agora, as operadoras são obrigadas a entregar pelo menos 80% da velocidade contratada pelo consumidor. Por exemplo, se um consumidor contratou um serviço de 10 megas para a internet fixa da casa dele, ao final de cada mês de contrato, ele deve ter recebido pelo menos 8 megas. A lei até prevê a possibilidade das operadoras entregarem menos do que o prometido em alguns dias desse mês, até 40%. No caso desse consumidor, seriam de 4 megas, mas a operadora teria que garantir maior velocidade nos outros dias do mês para atingir o mínimo de 80% estabelecido pela Anatel. O mesmo vale para a internet móvel. O programa de medição da qualidade da banda larga se divide em duas linhas. Uma referente à banda larga fixa, utilizando medidores instalados diretamente na conexão de voluntários em suas residências, em seus domicílios. Essa é a banda larga fixa. E na banda larga móvel, nós temos um programa que também determina uma quantidade de medidores instalados em cada estado. E nesse caso, os medidores são instalados em escolas públicas. E como você viu na matéria, para poder medir a velocidade da internet em todo o país, a Anatel instala medidores nas casas de voluntários. Qualquer pessoa pode se inscrever. Basta acessar o endereço na internet que aparece aí na sua tela.